Virginia Fonseca mostra unhas para a festa de Maria Flor, tem que participar. Virginia Fonseca mostrou as unhas decoradas para combinar com o tema da festa de aniversário da filha Maria Flor, que completará dois anos. Há dois anos Deus nos presenteou com nossa pequena flor. Hoje estamos todos em clima de festa para comemorar a vida da nossa princesa. Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda a inveja e tudo aquilo que trava o riso. Nós como pais somos muito orgulhosos da Flo Flo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de beauty e também ama comer. Sabemos que o Brasil ama Flo Flo e com certeza ela já sente isso de vocês. Obrigada por todo o carinho com nossa pequenininha. O maior presente que vocês podem nos dar nesse dia é uma oração para a nossa flor, que o futuro dela seja brilhante, cheio de saúde e bençãos. Flo Flo faz dois e agora bora comemorar porque já chorei demais escrevendo esse texto e vendo essas fotos. Obrigada a Deus por tudo. O Senhor é perfeito. aqui estou mais um dia e não é para promoção. Agora não. Porque é o seguinte, gente, olha meu cabelo, vamos dar um foco no meu cabelo, o tamanho que está, por favor, vamos focar nesse cabelo, mas enfim, agora vamos focar em outra coisa. Amanhã, Flo Flo faz dois anos, vocês sabem. A gente está muito empolgado, todo mundo em função dessa festa já tem muito tempo, até porque o tema é Magali, então precisa realmente pedir autorização antes e tudo mais. Enfim, a gente planejou tudo para ser a festa da cara dela, a Flo Flo é a cara da Magali, então a gente está todo mundo muito animado, muito animado mesmo, todo mundo em clima de festa, então o que a gente pensou? A gente pensou que, como vamos estar em clima de festa, vocês também merecem alguma coisa, sabe? A Maria Alice é a cara da mamãe. Não, papai. Você é a virgininha. É. Você é a Zezinha. Ai, canhinho, beijão. E a Maria é a cara de quem? Papai. Ai, mamãe. E quem é a cara da mamãe? É... Quem é a mãe? Quem? Quem é? A sua mãe. Ah, a sua mãe é a cara da mamãe. E a sua mãe. Ai, o que mãe. Então a mamãe é bem bonitinha. Já estamos aqui na função, né, Ju? De unha. Vamos fazer uma unha diferente hoje. Tempa algada. Ui, meu Deus. Você ama, né? Eu amo. Eu adoro. Vou fazer depois e eu mostro pra vocês, gente. Eu tô aqui pensando. Depois eu gravando o Sabadou no outro dia. Com a unha de melancia. Ai, vai ter que ser, gente. Não basta ser mãe. Tem que participar, beijão. Tem que se entregar. E ó. E ó. Ó. Eu sou o Zé Bucheço. Eu sou o Zé Bucheço. Eu sou lindo. Eu sou maravilhoso. Eu sou a paz dessa casa. Amanhã eu vou pra aniversário da minha irmã. Mas eu vou ficar bem pouquinho, pessoal. Eu só fui lá fazer uma fotinho. E vou voltar pra minha casinha. Porque eu sou muito pequenininho. Eu sou pequenininho, mamãe. É. Tá bem passando vermelhão no pé, né, Ju? Eu não trato aqui. Eita, meus amores. As coisas estão dadas. Eita, meus amores. E você já tem um look pra amanhã, Ju? Já, não? Não. Por que não? Tudo na última hora. Hoje foi só o mirado e o maridão. Mas você vai arrumar o seu, né? Vou, lógico. Acordou, Lu? Mentira. Claro que você tá com mal. Você acabou de dormir. Acordou. Mas dá um oi primeiro, né? É. Deixa eu te falar. Nossa, dormi. Sonhei até com carrossel. Acordou. Olha a unha da mamãe. Que a mamãe fez pro aniversário da Flo Flo. Melancinha. Que legal, né? Eu vou comer melancinha quando eu bebo. Eu vou lá de Nutella. Ah, é? Você gostou da unha da mamãe? Olha aqui. Você gostou? Sim, gostou. Você quer fazer? Sim, porque depois é o aniversário de grandão. E a mãe vai andar esse? Entendi. Você vai ter que ficar grandona, então. Quem quer ver a unha da mamãe? Você quer ver a unha da mamãe? Porque a mamãe fez pro aniversário da Flo Flo? Eu já vi. É melancinha. É melancinha? Eu vou comer melancinha também. Eu vou comer melancinha também. Você quer comer melancinha também? Você quer fazer a unha de melancinha? Deixa eu ver a unha da Flo Flo pra ver se dá pra fazer a unha. Eu vou fazer não. A gente tem que pintar sua unha pro seu aniversário. Que cor que você vai pintar sua unha pro seu aniversário? Que cor que você vai pintar? A cor que eu vou pintar de rosa. Você quer pintar de rosa? Sim. Então vamos pintar de rosa. A mamãe pintou de melancia. Pintar vermelho. É, melancia. O outro. O outro. É. Você gostou? Um, dois, três. Qual que é o nome do perfume que você passou? Pega lá pra mamãe ver. Pega lá o perfume pra mamãe ver qual que o Flo passou. Deixa a mamãe ver qual que a Flo Flo passou. Ele é cheiroso, né? Vem cá pra mamãe sentir. Nossa, meu Deus. Nossa, o cheiro da Flo Flo. Você vai passar esse amanhã no seu aniversário? Esse amanhã. Opa. Opa. Muito obrigada. E o Rafa já tá aqui, né, Rafa? Hoje é dia da Magali. Hoje é dia da Magali fazer as fotos de dois. E ainda vai desfilar pra gente, pra gente ver. Não vai desfilar de Magali? Não vai. Minha assistente também. Ela tá trabalhando comigo agora. Deixa eu... Minha assistente também.